E o nosso destaque agora é controle de nematóides. Esses parasitas que estão presentes no solo brasileiro sugam a energia das plantas e trazem muitos prejuízos. Olha, na ordem de 35 bilhões de reais por ano, segundo a Sociedade Brasileira de Nematologia. Para falar então com a gente sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Bernardo Vieira, que é gerente de produtos biológicos do Grupo VITIA. Bernardo, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Canal Terra Viva. Bom dia. Bom dia, Lilian. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês hoje. Nós que agradecemos. Conta para a gente, esses prejuízos são principalmente em quais culturas? Como que esses parasitas hoje se movem na nossa safra? Pois é, Lilian. São prejuízos enormes aí, como você bem comentou, 35 bilhões ao ano. Somente na soja chega a 15 bilhões ao ano. E a verdade é que esses nematóides não têm preferência por uma ou outra cultura. Eles podem ocorrer em diversas culturas, em diversas espécies vegetais. E isso agrava ainda mais o problema, né? Porque isso torna muito difícil o manejo ou o controle desses vermes que parasitam as plantas. Sim. Como eles surgem, né? Tem a questão de clima favorável, quais as regiões principais, né? O que de fato eles causam nas plantas? Na verdade, eles ocorrem naturalmente no solo, né? A gente, quando fala de nematóides, a gente pensa somente nos que são parasitas de planta. Mas existem nematóides que são benéficos, nematóides que são predadores de outras pragas do solo, né? Mas esses nematóides que são os maléficos, que são os parasitas mesmo, eles já estão no solo. O que acontece, muitas vezes, é por falta de conhecimento mesmo, a gente acaba levando ele a áreas onde o problema não era tão grave, ou mesmo por um manejo inadequado, a gente acaba desequilibrando o solo e favorecendo esses nematóides que são os maléficos, que são os parasitas. Então, assim, é muito mais uma ação do homem do que algo de clima, algo natural que ocorre ali, né? Entendi. E esses nematóides, né, que são os parasitas que trazem prejuízos, que trazem malefícios, a safra podem prejudicar além da produção atual, né? O que a gente está vendo agora, as safras seguintes também, né? Queria que você contasse um pouquinho isso, os prejuízos que podem causar além daquilo ali que o produtor está vendo. Exatamente. Um dos grandes problemas é justamente a gente perceber o problema do nematóide, né? Porque como ele começa a ocorrer, ele começa a tirar a energia da planta, como você muito bem disse no começo. Ele começa a competir com a planta por nutrientes, por água, né? Então, você, num primeiro momento, talvez não perceba que a planta está reduzindo de porte, você está perdendo meia saca por hectare de produtividade, de repente isso aumenta para uma saca, duas. Quando você vai ver, você já está quase que inviabilizando um talhão da sua lavoura, enfim. E isso acontece, como eu disse, né, eles não têm preferência por uma espécie vegetal ou outra, né? Eles podem parasitar diversas espécies. E muitas vezes, com a sucessão de culturas que a gente tem no Brasil, né? Soja, pós-milho, depois soja, milho, você vai dando condições e vai dando alimento ali para esse nematóide ir aumentando a sua população. Aí, no momento que você percebe que você está com perdas expressivas de produtividade, para você retornar àquela condição inicial, você vai ter que ter um caminho muito mais longo aí para voltar à condição inicial que você tinha naquela lavoura. E como prevenir, né? Que tipo de produto que tem hoje no mercado, que o produtor pode fazer a prevenção? Como combater, né? Qual o melhor momento para aplicar também? Perfeito. Primeiro ponto é entender o problema, né? Entender que tipo de problema você tem na sua lavoura. Então, acho que o ponto inicial é fazer a análise do solo. A gente brinca muito com outros colegas, pesquisadores, nematologistas, que só não tem nematóide na área e quem não fez a análise. Posso chamar a CNA depois? Você fazer a análise para entender qual nematóide você tem ali. E depois que você entender o tipo de problema que você tem, você tem que escolher as culturas que você pode rotacionar ali para diminuir, vamos dizer assim, o alimento que o nematóide vai ter ali para se multiplicar. E, além disso, obviamente, utilizar o controle biológico. Então, hoje, o Grupo VIT, a empresa da qual eu faço parte, a gente tem aí nematicidas biológicos, como o Nonema, que é um produto registrado para diversas espécies de nematóides, que você utiliza tanto no tratamento de semente, suco de plantio, e agora, mais recentemente, que a gente vem lançando aí uma nova modalidade de aplicação, via foliar, para você conseguir combater diretamente essa praga, fazer com que essa população seja reduzida aí de uma forma ainda mais rápida do que somente fazendo a rotação de cultura. Bem, Bernardo, é importante a gente trazer aqui para o produtor também essas formas de controle, já que estamos começando uma excelente safra, como prevemos. Então, é importantíssimo mesmo o produtor estar bem atento a essas questões. Obrigada mais uma vez pela participação. Um ótimo dia e até a próxima. Até a próxima. Obrigada, tchau, tchau.